Olá, boa tarde a você que está acompanhando a programação da NCC TV Web. Eu sou Poliana Nogueira e neste domingo estarei trazendo algumas informações por aqui. E já começo trazendo a informação que na noite deste sábado foi realizada aqui no município de Nobres a operação integrada Rede de Proteção envolvendo várias instituições. O Ministério Público Estadual, o Conselho Tutelar, a Primeira Companhia de Polícia Militar, o Núcleo de Polícia Militar de Bom Jardim, a Secretaria Municipal de Fiscalização e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. O objetivo desta ação é promover a ordem pública tendo como foco a proteção de crianças e adolescentes. A NCC TV Web acompanhou com exclusividade esta operação, conforme você está vendo nas imagens registradas pelo Marcos Lopes. O saldo final desta operação foi esse. O Conselho Tutelar lavrou duas notificações, três estabelecimentos comerciais foram vistoriados. Um estabelecimento no Jardim Petrópolis foi interditado por falta de avará para a realização do evento Halloween Fest. Um homem de 30 anos foi detido por direção perigosa e teve seu veículo apreendido. E aí, gostou deste conteúdo? Então já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre receber em primeira mão os nossos conteúdos. Bom, eu fico por aqui, com o apoio técnico do Marcelo Ninja e as imagens do Marcos Lopes, Poliana Nogueira, para a NCC TV Web.